E aí galera, beleza? Sejam muito bem-vindos ao Cometa Toon, o canal no YouTube focado em ideias animadas. Então, se você gosta dos mistérios e teorias sobre essas animações, já vai inscrever no canal pra não perder nenhum vídeo. E com a volta do Steve Reuniverso nesses novos episódios, foram nos revelados várias coisas super boladas. Coisas que eu já falei nesse vídeo que tá aparecendo no card, e eu não vou entrar muito em detalhes aqui. Mas com o episódio de Angomun, várias teorias foram quebradas e outras foram ainda mais pausivadas. Eita, essa palavra nem existe. E eu irei falar de uma delas nesse vídeo. Mas bom, uma coisa que era um mistério em Steve Reuniverso, mas acabou aparecendo nesses novos episódios. Além da Pig Diamond, é claro, foi o Orbe da Base Lunar. Um objeto tão misterioso que muita gente quebra a cabeça querendo criar teorias. Mas e se eu te falar que com esses novos episódios, o mistério do Orbe finalmente foi revelado? Ah, mas eu já vou falando que lógico que isso é uma teoria minha, e que não foi confirmado de fato. Mas você vai ver o quanto faz sentido a função desse objeto. Então vai ser sobre isso que nós iremos falar no vídeo de hoje. O que será que são as esferas nas bases lunares? Então já vai preparando o suquinho de laranja e vamos começar! E bom, na primeira vez que nós vimos essa esfera foi no episódio 24 da segunda temporada. E sério, não foi dito nada de importante sobre ele. Então tudo que era de teoria que tava sendo criada era pura especulação. Mas tipo, o que despertou a curiosidade de um objeto tão genérico assim? Hum, primeiro o fato que depois de milhões de anos o objeto ainda continuou ativo e flutuando lá na base da lua. E também tem o que a Garnet falou no episódio, que é como se fosse alguma coisa importante pra história do desenho. Mas a minha maior dúvida era por que caramba tinha uma sala somente pra essa esfera? Com certeza deve ter alguma utilidade não só para o objeto, mas sim pela sala como um todo. E o Steve até dá uma pista disso perguntando o que é essa sala e não o que é esse objeto. E dando uma de selva, eu resolvi jogar um print dessa cena lá no Photoshop. E alterar os níveis para ver se eu conseguia ver alguma coisa a mais que estava escondida na escuridão daquela sala. E olha o que eu encontrei. Na verdade não é muita coisa, afinal tipo, tava escuro mas dava pra ver um pouco. Mas o Photoshop deixou bem mais nítido. Bom, a sala foi observada de dois ângulos. Uma em primeira pessoa e outra para a frente do Steven. E nas luz, as férias estavam com essas imagens estranhas. E lembrando que essa parte da teoria eu tinha feito lá em 2016. Então olha o quanto tempo levou pra essa teoria ser terminada de verdade. Bom, a primeira coisa que eu pensei foi uma coisa bem simples. Aquela sala era um mapa galáctico. Com planetas e luas que os orbitavam. E até aí eu pensava que eu finalmente havia terminado a teoria. Mas e se eu te falasse que esse orb é uma coisa bem mais interessante do que isso? Primeiro, ele não é um simples mapa espacial. Ele realmente é uma personificação do planeta Terra. Ou do planeta que a Lua pertence. E eu achava que tava viajando no início quando eu pensei nisso. Mas olha como seria interessante. Em Jungle Moon, nós vemos que o planeta que a Yellow dominou foi completamente destruído. Não sei se foi por causa da colonização ou por algum outro motivo. Mas como o planeta morreu, o orb também morreu. E se olharmos o do planeta Terra, ele ainda está inteiro e funcional. Assim como o planeta Terra. Em outras palavras, o orb é um sistema de mapeamento extremamente avançado. Utilizado para monitorar completamente o planeta. E não é só isso. Talvez essa tecnologia seja tão avançada que o orb possa também controlar o planeta. Fazer ele girar mais rápido ou então fazer a gravidade ser desativada. Talvez até controlar as estações do ano, né? Inclinando o planeta mais pra lá ou mais pra cá. Porque se o planeta comando o orb, como eu falei, que se o planeta morrer, o orb também morre. Essa esfera também controlaria o planeta, não é mesmo? Tipo, de lá pra cá e de cá pra lá. Bom, algumas coisas são bem viajadas aqui. Mas de todas as teorias sobre o orb, eu acho que essa é a que mais faz sentido. Agora uma coisa que eu achei super interessante em Jungle Moon é que essas raízes, elas cresceram e se foram amontoando no orb. E cara, vocês não tem noção como isso é importante. Primeiro eu queria descobrir porque o orb atraiu essas plantas para crescer perto dele. Sei lá, vai que tem algum jeito de atrair plantas através de ondas eletromagnéticas ou sei lá o que. Mas fazendo uma pesquisa eu não encontrei nada, tipo, não encontrei nenhuma tecnologia do nosso mundo, no mundo real, que faça isso. Então das duas uma, né? Ou a esfera causou alguma modificação nas plantas para que elas cresçam ao seu redor, sei lá, emitindo algum sinal ou sei lá o que. Ou então foi uma mera coincidência o orb estar no meio do crescimento dessas raízes. Bom, se julgarmos o jeito que as raízes saíram do chão, não parece ter sido coincidência. Tipo, saíram de um jeito muito brusco, atravessaram o metal, cara. Eu acho que é de metal aquele chão. Então eu vou deixar essa dúvida com vocês. Por que você acha que o orb está sendo envolvido por essas plantas? Será coincidência? Ou melhor ainda, as plantas foram até a esfera? Comente aí o que você acha no espaço de comentários. Deixa o like se você gostou do vídeo e se inscreva no canal se você ainda não for inscrito. E se você puder, compartilha esse vídeo no Amino SU com a tag teorias. Mano, tudo isso que eu falei vai me ajudar bastante a continuar trazendo teorias pra vocês. Então foi isso, um vídeo bem curtinho, mas tá tendo uma frequência legal no canal. Então eu tô gostando, hein? Um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!